Música 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 Aconteceu uma desgraça Ai, peraí, Celinha Que que é, meninha? Estava eu com meu empadão no forno E o gás não me inventou de acabar E desde quando isso é desgraça, meninha? E o botijão reserva que tá na área? É só trocar Se tem uma coisa que eu não ponho a mão É em botijão de gás, porque eu morro de medo Tá bom, meninha, já entendi Tô esperando Júnior Alô O senhor não se faça de surdo Vem aqui agora Um, dois Três Que foi, mãe? Vá até a cozinha Agora E troque o botijão de gás Senão não tem almoço nessa casa hoje Mãe, mãe Aconteceu uma tragédia Que que foi, Janaína? Fala logo, fala logo É que amanhã é o aniversário da Júlia E eu não tenho roupa pra ir Janaína, minha filha Eu vou dar um dicionário de presente pra você Aprender a usar melhor as palavras Você sabe o que significa Tragédia? Sabe? Desde quando isso é tragédia, menina? Hein? Ai, vocês aqui em casa são todos desesperados Nunca vi Tereza, eu vou cortar o telefone fixo aqui de casa NÃO Pelo amor de Deus, Alberto Não, o fixo não Eu te corto da minha vida, Alberto Mas eu não deixo você cortar o fixo aqui de casa Ainda mais agora Com esse plano novo da Oi Pra um fixo mais robusto Tem até minutos pra inteira urbana, Alberto Como é que eu vou falar com o Tiracema? Lá em uma gabeira do norte Ué, agora tem minutos pra ligar pro móvel Eu posso ligar pras crianças Pra você Se eu tô fora de casa Quero falar com a meninha Que eu ligo pro fixo Ela atende As crianças também Pelo amor de Deus, Alberto Não faz uma coisa dessas Ué, eu te imploro Uma casa sem fixo não é uma casa, Alberto Não é um lar Não é um Tá bom, tá bom, tá bom Já entendi, Tereza Você tem toda razão Vamos manter o telefone fixo Não está mais aqui quem falou Obrigado, Alberto Não tô falando Pessoal aqui em casa é tudo uma tragédia Tudo é uma desgraça Não escapa um Agora veja você Imagina se eu Vou ficar sem fixo Aqui No meu lar É ruim É ruim, hein? Tereza 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 Tereza